Onde é isso? Aí descendo aqui, meu trem, só dessa dupla, travando, pois. Aí descendo lá na Casa do Moitubla, que é prestar parque, nossa senhora do carro. Roda pra vinte, agora roda aqui, né, tio, desce. Aí, pra faixa, um cavalete, o pãozô, já aconteceu. Eita, pois, desce, aqui, o carro. Vai, mano, não vai, vira-me, hein? Tá. Jorge Patrícia Caminha Tereza